Olá, pessoal! Fala agora de MMC, porque ele é importante não somente para frações, a gente passou muito rápido e se relaciona à ideia de primos. Então, vamos lá. O que vem a ser um número primo? Vamos com calma, então. Quando olhamos para um número natural, nós podemos quebrar ele em duas partes multiplicadas. É sempre multiplicado quando falamos de primos. Duas partes indivisíveis, inquebráveis, por assim dizer. Se você tentar quebrar mais, surgem números com vírgula, números quebrados. O 2, você consegue dividir mais ele ainda? 2 vezes 1. Ah, mas vezes 1 não faz diferença, então nós ignoramos o 1. Por quê? Se eu quiser, eu poderia colocar vezes 1 infinitamente, porque vezes 1 não faz diferença. Então, o 1 não entra na jogada, porque vezes 1, enfim, só por conta disso. Senão, vezes 1 perde o interesse da coisa. Mas 2 vezes 5, o 5 você não consegue quebrar ele mais também. Outro exemplo é 15 vezes... 15, ele pode ser quebrado em 3 vezes 5. O 3 também não pode ser quebrado em mais partes. Ainda um outro exemplo. 14, 2 vezes 7. O 2, o 7, o 3, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19. E por aí vai. São números primos. E eles são as peças fundamentais do MMC. Exemplos de números que não são primos. O 4 não é primo. Por que o 4 não é primo? 4 dá para dividir por 2. O 4 você decompõe ele com 2 vezes 2. O 10 não é primo, o 15 não é primo, o 14 não é primo. Números que você pode decompor ele numa multiplicação sem aparecer o 1, eles não vão ser primos. Basicamente, esse é o critério para você achar números primos nos naturais. Existem infinitos números primos, o quão grande você quiser. Depois do 1 mil, depois do 1 bilhão. Mas, em geral, é importante a gente conhecer só os 10 primeiros números primos. Porque ajuda a gente a entender melhor as coisas. Então, quando nós decompomos em MMC, por exemplo, imagina que eu quero somar 1 sobre 20 mais 3 sobre 40. Temos que decompor o 20 e o 40. Então, vamos lá. Vou descer um pouquinho. Vamos lá. 20 e 40. Como que fazemos essa decomposição? Certo. Eu posso dividir por 4? Posso. Só que o 4 não é um número primo. Por isso que é importante conhecer os primos. Nós vamos decompondo em fatores primos. É muito importante saber decompondo em fatores primos. Porque isso se liga a muitas praticidades. A gente não vai falar cada uma delas agora para não esticar o vídeo. Então, vamos lá. Olha, o 2 dá para dividir por 2. O 2 vira 10. E o 40 dá para dividir por 2? Vira 20. Eu posso dividir por 2 de novo. O 10 vira 5 e o 20 vira 10. Foi dividindo por 2. O 5 não dá mais para dividir por 2, mas o 10 dá. Então, eu divido somente ele por 2. Eu posso dividir somente um deles. E o 5 não deu. Então, ele continuou sem se mudar. Ele continua a mesma coisa. O 5 é o 5. O 5 é o número primo. Não dá para dividir ele por outro número sem dar o número quebrado. Então, vamos dividir pelo próprio 5. E aí, acabou. Pronto. O MMC é a multiplicação destes primos. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 5, 40. Pronto. O MMC entre eles é 40. E aí, fazemos o algoritmo final. 40 dividido por 20, 2. Vezes 1, 2. 40 por 40 dá 1. Vezes 3 dá 3. Pronto. E aí, temos o algoritmo completo. É importante saber isso. Que números primos, eles são pecinhas fundamentais do qual seu número pode ser quebrado. Vamos pegar 1.000 como exemplo. 1.000, ele é o quê? Como decompomos o 1.000? Bom, ele é 10 vezes 10, vezes 10. Tem 3 zeros. 10 vezes 10, vezes 10. Cada 10 é 2 vezes 5. 2 vezes 5. 2 vezes 5. Olha, então, esse 1.000 é o quê? 2 vezes 2, vezes 2. Vezes 5, vezes 5, vezes 5. Olha. Pronto. Tem uma decomposição em primos. O 2 aparece 3 vezes e o 5 aparece 3 vezes. Pronto. Sabemos decompor números em primos agora. E isso é menos útil do que saber calcular com as frações. Então, foca nas frações. Mas é importante saber números primos também. E números primos são infinitos. Há infinitos números primos. Eu ia embutir uma prova de como, de por que há infinitos números primos, mas nessa fase do processo é muito bom. A gente acaba por aqui. Então, até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.